Não ficaram felizes em me ver outra vez? Parece até que viram uma morta. Bom, claro, isso era o que todos achavam. Que Soraya Montenegro estava morta. É natural, porque durante tantos anos me fiz passar por isso. Mas não me arrependo de ter feito. Eu juro que não. Na realidade, não, Luiz Fernando. É, é verdade. Você estava lá. Quando eu fiz você acreditar que eu tinha morrido. Mas não, não tinha morrido. Tudo, tudo ocorreu graças a um plano. Para desaparecer de sua vida. E deixar o caminho livre para que se casasse com Maria do Bairro. Depois daquele horrível acidente. Eu fiquei destruída, desfigurada. E estive condenada a uma cadeira de rodas. Quase móvel durante anos. Estava arrependida de todo o mal que havia feito a você e a Maria. Não quis que sentisse pena. E também não quis ser um obstáculo entre a Maria do Bairro e você. A ideia me ocorreu quando eu estava na ambulância. Depois do acidente. Não estava morta. E sim muito arrependida. De ter traído você com o Oswaldo. Então, ajuda para um amigo médico. Eu pus em prática depois de ir embora do hospital. Tchau. Tchau.